Fala galera, você tá vendo esse vídeo aqui agora, esse vídeo faz parte de um dos melhores momentos lá da live Tá na live lá na Twitch, o link vai tá na descrição, cola com a gente lá e acompanha meu trabalho por lá também Valeu! Fala galera, Demos aqui pessoal e hoje estamos aqui com este menino Que chegou agora, nossa última atualização do War Thunder, o Sun T20S Exatamente, teremos um gameplay hoje com ele, bem bacana Então se vocês, olha só, quiserem já curtir esse vídeo, comentar o que vocês acharam Quem tem, comenta o que você achou Quem não tem e tá querendo pegar, diz aí E quem não quer, também comenta Quero saber a opinião de vocês, porque como é um veículo novo, eu quero ter o feedback de todo mundo, tá? Lembra vocês pessoal, que faltam praticamente nesse dia que você fala, né? Ou seja, quando saiu esse vídeo Está faltando um pouco mais de 10 dias Pra terminar a nossa rifa do Headset HyperX Cloud Alpha, tá? Tá acabando Ou seja, dia 1º de abril vai ser o sorteio da rifa Então se vocês quiserem participar ainda dá tempo Pra galera que tá assistindo a live lá na Twitch, tá? Eu em breve vou colocar o link no YouTube pra quem quiser Mas só pra próxima, né? Na atual agora não vai fazer diferença não Mas fiquem atentos Ah, pô, eu tô assistindo no YouTube Cara, vai lá assistir a gente na Twitch, beleza? Então, uma breve intro, rapidinho Cara, o 120S nada mais, nada menos É um Frankstein, né? Com chacete de M60 e torre de M1 a 1 Com caindo de 120mm Com até perfuração de 600mm no 10.0, né? Muito bom Meio que uma contrapartida ao 292 soviético Que veio aí do evento, tá bem? Que pode ser, né? Bem, que é um veículo muito rápido Ágil, bem forte até Eu senti que bufaram levemente a blindaria frontal do 292 também Mas a GAIN normalmente sempre faz esse tipo de coisa É o que a gente chama de Shadow Buff e Shadow Nerf É quando rola Buffs e Nerfs Sem atualizações de Vlogs, Blogs, né? Tipo, é patch note Nada A GAIN vai lá e mexe e foda-se Sempre foi assim Quem é das antigas sabe E a GAIN sempre faz isso Então, galera Já ajuda nós aí Clica no curuti Comenta também pra ajudar a gente nesse engajamento desse vídeo Que é muito importante também Pra gente poder continuar criando esse conteúdo Beleza? E ó, novidade Pro YouTube Vai haver uma atualização De recomendações De melhores veículos de cada nação Aguardem Faltando Né? Intel, né? Mas porra, a gente tem gente aqui Tem gente aqui E tem dois caras aqui E eu tô morrendo Não faz sentido, entendeu? Eu falei, caralho Cadê a informação? Cadê a galera avisando? Pois é, cara Não tem Mas não tem Cara, o cachimbeiro A galera não avisar É normal, né? Infelizmente Você sabe disso Não, isso aqui É, não A nível de motor Parece um Abel 1.0, né? A nível de motor, sim Mas, cara No geral, assim É É o hábito, né? A galera não sabe A galera não manja A galera não avisa A galera é muito caótica também É muito secura também Tipo, é minha kill Eu quero matar É meu É meu Eu, eu, eu Tudo meu Entendeu? Não vou avisar É eu que quero matar É eu que vou fazer, entendeu? Então, às vezes Os caras nem Tá ligado? Cara, mas Mudaram o mapa, velho Ou eu tô maluco Nessa porra de neve aqui Tá esquisito pra caralho Tá bugando a minha cabeça, porra Valeu, Gutai-o! Gutai-o acabou de se inscrever com o Prime Boa noite, Gutai-o! Obrigado, Gutai-o! Boa noite! Mais um mês aí Gostei das mudanças do jogo Quais delas você gostou? Em SPC, Vex Aqui a gente ia ficar na defensiva mesmo Cara, é uma parada bizarra que acontece comigo, velho No Mortanda Que é, poxa, chega a ser piada, velho É uma parada no Mortanda que acontece comigo Chega a ser piada, velho Estudis Pô, é impossível Tiro ali Era pra ter saído daquele jeito Pegou uma posição invertida Acho que foi bug mesmo O cara marca o inimigo Enquanto tá desesperado Não dá pra morrer, etc Aí ele marca Matou? Um mês Um dia O que? Exato 2 diesel, versão 1.0 hertz o reload dele é maravilhoso reload rápido reload bom não é igual de alguns russos não aliado e e e e e e a recuar velocidade linda de 8 km por hora recuar recuando, dando de ré eu falei pô não é possível que esse motor puxe o 8 de ré eu lembrei caralho é diesel não é turbina né é isso mas se levar um tapa morre depende de quem e depende aonde e do 92 provavelmente né acho que depende de aonde vai matar mas é como a pfs desce né ela vai atravessar né então ela vai atravessar ela vai levar tudo que vai na frente pode ser que mate dois tripulantes só e fique mais dois vivos tudo pode acontecer e até porque ele não tem três tripulantes viu até porque o 120s não tem três tripulantes ele tem quatro tripulantes então tipo assim ah matou dois tripulantes da torre tem problema então né é isso é isso agora que eu ia mas macetaram o malandro mas no geral tá gostosinho assim não é né primor de mobilidade mas mas ele tem suas vantagens não é ruim não mas vale a pena ah vale a pena pegar vale pesquisar vale óbvio que vale óbvio que vale aí que já se o cara vai pra óbvio que vale não sabia se ele ia passar aqui ou não mas já que ele passou poder de fogo o bichinho tem maluco poder de fogo é isso ai ó a maçã do geral tá pega tá tá vendo ainda bem que alguém marcou o inimigo ali né ainda bem né ainda bem que marcaram o inimigo ali ó o 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 cara me traz a porra da estrela e vai fugir o cara vivo só se sentar no respawn acabou meu flanco aqui desse flanquinho aqui que a gente tentou ir avançar morreu depois veio de novo e encavalou em homenagem ao cavalo voador no chat aí o motorzão diesel lá tô orando na orelha né 27.7 com uma ponto 50 fumaça blindagem não abrimos o dia o dia nove que eu dou assistências uma morte tá bom né está bom ainda não está se preparado aqui eu a bonita 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 é Amém.